Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. Lívia afirma que a lei não é adecuada para a evolução do sistema financeiro. Lívia afirma que a lei não é adecuada para a evolução do sistema financeiro. Lívia afirma que a lei não é adecuada para a evolução do sistema financeiro. Lívia afirma que a lei não é adecuada para a evolução do sistema financeiro. Lívia afirma que a lei não é adecuada para a evolução do sistema financeiro. Lívia afirma que a lei não é adecuada para a evolução financeiro. Lívia afirma que a lei não é adecuada para a evolução do sistema financeiro. Lívia afirma que a lei não é adecuada para a evolução do sistema financeiro. Lívia afirma que a lei não é adecuada para a evolução do sistema financeiro. Lívia afirma que a lei não é adecuada para a evolução do sistema financeiro. Lívia afirma que a lei não é adecuada para a evolução do sistema financeiro.